Música Igreja Católica continua a permitir casamento entre MNB6 e Hanesson Dom Verzilio Cardeado Carmo da Silva esteve afirma Igreja Católica continua a permitir MNB6 e Hanesson a tu forma o Macain Líder Igreja Católica Timor-Leste não explica Documento não permite possibilidade de for benção para par MNB6 e Hanesson irregulares Irregulares não é? Irregulares não é? Não é? Irregulares não é? Então, isso é uma coisa com a irregularidade. Eu não vou falar agora que se fosse nada, mas não o que tinha feito, mas isso é uma coisa com uma coisa com uma coisa com tudo. Então, o que as pessoas apresentaram essa coisa? cria confusão, mas esse documento, esse suplicante convida a uma creda muda, nem a doutrina nem a centímetro nem milímetro uma creda continua, apela ato, respeita a dignidade, matrimônio sempre na parte entre fetoida, romaneida não é, não é, não é matrimônio fetoida, romaneida agora amupapa tamba, ninia igreja, agora ele representa uma igreja misericórdia igreja laranlua, cantamu papa lo que dala, intuamba, saída cita, 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 nebo, reumor, bolo, humor irregularidade gacira, nebo, morris anés, sampar anés, sexo anés anés, nebo, morris amuto quando igreja mons latakamata ambasira oa hira sira precisa russukaric benção né, duni boatida itahanaran sacramento e da cilu que itahanaran benção sacramento mas sacramento matrimônio nebo, itabacima igreja tu irne rito e rito especial e ida nebo, amul nianca sexo sernebe morris sirenebe hamuto siremos latakadalang atu chusukaric benção bela fomos benção basira atu alu saída atu benção maromak dini ane bele tulum di diak monsira atu espírito maromak dini naromane bele loke mo sirene neun sirene fuan atu bele compreende lolos maromak ni hakarak maromak ni vontade lialos né alende ne kardial ne actuar igreja moch la autoriza divórcio ba casal sirene be maximo na sacramento caben igreja la autoriza divórcio may be igreja halodet anulação tanne uangira iya patida ne bagor halodada one quando emana en rua fe enrolaen kardia problema ruma boato roto dapos ikus mai ok prolema ni moch mai ulu nanain ten paro cosira irresponsabilidade acompanha ulu lai sire atunun ne bele sebele radia filafale edu laos problema mai abankave bairua mas husker divórcio lai be ten lai acompanhamento pastoral lida russi padre sire acompanha lai sire haré tulum e depois secar label leona tamabai ir tribunal a tribunal mostra de haré to senekaz tamba anulaçano tamba saman anulaçano tarif ilafale momento sir nairu acabe ni sir idu intenção lózga lózga tamba dite ir un sur barra sakarik un sur paksa an obriga antes ne iau na decisão histórica ida russi vaticano nebe aprova russi papa francisco catac padre católico romano belé foben samba emma rossexu anessan desde xira la rola parte ea ritual ca liturgia regular igreza nian mai igreza na fatem considera catac união entre ea o sexo anessan irregularidade ida documento ida russi de castelho bar doutrinário fiarnian russi vaticano ateten benção nela os ato legaliza a situação irregular mê benudar sinal idacatac marrom maximo emma roto adere tis menes benvindas se menes zi amén